Fala gurizadinha do canal, tudo tranquilo com vocês? Desculpa a barulheira que eu tô aqui na casa dos meus irmãos Aí vai ficar um pouco de barulho Os vídeos provavelmente, porque eles tão jogando Free Fire Desculpa aí não ter tido o vídeo É que eu tava muito ocupado com umas mudanças aí E aí tipo, eu vou pedir pra vocês muita paciência Porque agora vai voltar os vídeos do canal Vou tentar trazer mais frequência aqui pra vocês Eu também tava me recuperando Eu acho que eu tô até sem voz aqui pra falar pra vocês Aí tipo, hoje em dia que vai reagir a música WC no Beat, MC Paulinho da Capital e Costa Gold Vamos ver o nome da música aqui pra trazer pra vocês né pessoal Nossa história, clipe oficial provavelmente Vamos tá vendo aqui e trazendo essa nossa reação pra vocês Pessoal, eu tô sem fone Então tipo, infelizmente vai ter que ser na base do Se conseguir, conseguiu Porque tipo, até eu consegui comprar um fone novo Porque o meu estragou um lado quando eu disse Sem mais delongas, vamos lá pessoal Pode crer Play E aí rapaziada E aí E aí WC, tá na atividade mano? Ó o bagulho é o seguinte Não esquece E aí mano, não vai ramelar Paulinho e Predela ficam dentro da galeria E as minas saem, as minas saem primeiro Paulinho e Predela dentro da galeria, certo? Não vai esquecer mano, tô aqui Tá, beleza Aí, seguinte rapaziada Missão vai ser concluída E eu preciso de vocês, entendeu? 01, tá na sua disposição Paulinho, tá sem convite irmão Faz o fuso e é isso aí Só espera meu sinal, tá bom? 02, tô contando contigo WC do beat Minha maloqueira Só você combinar com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste E ela é da sul Que os opostos se atraem, né? É lá de cima E eu lá de baixo Semi-quadrado pelos gambé O Rapunzel Joga seus cachos Que uma louca sobe de rapé Olha, eu daria tudo Pra ser enquadrado Pelo seu abraço Mas infelizmente No portal da freg Tô semi-quadrado É o cara errado É o cara errado Fala que é só namorado Fala que é só namorado Adame o vagabundo Nossa história Foi de paz Eu e você Você e eu Até o fim Adame o vagabundo Nossa história Foi de paz Eu e você Você e eu Até o fim E ela é minha bandraka, né? Tava comigo quando eu era bem louco Não tinha nada Eu só tinha um pouco A minha vida era mó sombrio E ela é minha bandraka, né? Ela é de guti, eu de alto e de voo Suscando a paz Depois das oito Fuga que eles vai roer Eu no volante Ela adquire Nós dois relaxa Eu dou a voz do assalto Ela pega o caixa Eu afavoro o gerente Quando a porta fecha Se tiver cofre escondido Ela vai e acha Ela é foda Uma joia dessa Vamos junto pra Paris Vamos morar em Barça Fica no balão em paz Estança nas peças Mas sem esquecer de sempre Levanta a nossa quebrada Ela é muito louca Uma princesa dessa Sempre que eu te beijo O coração dispara Sempre que eu te vejo Tem sabor de festa Tantos anos juntos Nessa caminhada Só você combina com Romeu Dois Cenas de mil e Deus Você Três Sei que você quer mais uma vez Sei que não vai dar nem para Rada mil vagabundo Nossa história Foi de vazio Eu e você Você e eu Até o fim Rada mil vagabundo Nossa história Foi de vazio Eu e você Você e eu Até o fim Salve Paulinho da capital Salve WC Essa é uma história real Que eu vou contar pra você Só dama aqui E um vagabundo Que tinha várias bebês E ela botou ele na coleira Dando um show de buceira E ela curte a luz do dia E ele é mais da noite Ela nem é com a polícia E ele vida longa E eu nunca vi Do Platão crime Se eles dão um pião na sítia Tipo Lery, Dominique Em SP já dava um filme Eles chavam Batata o jaca na barriga Essa parna enquadra Não tem que subir a camisa E ela é mó gostosa Com corpinho de academia Louca pra viver A vida com mais adrenalina Bad bitch de santa Sua cara Essa dama é feiticeira E levanta minha ré Essa é minha história Eu não sei quando acaba Só sei que até o fim É eu e minha mandraga Rada mil vagabundo Nossa história Foi de vazio Eu e você Você e eu Até o fim Rada mil vagabundo Nossa história Foi de vazio Eu e você Você e eu Até o fim Foi de vazio Foi de vazio Foi de vazio Eu e você Você e eu Até o fim Então Vamos lá Vamos começar Nossas opiniões Aqui Simplesmente Tipo No início O beat Tava bom Mas no desenvolver Da música Não gostei Tipo Provavelmente Ele trouxe Uma letra De algumas músicas Que tipo Conheço Ela é minha mandraga Tipo Conheço Mas achei que o beat Não combinou Porra nenhuma Literalmente Tá ligado Mas Ao decorrer Da música Chegando pro final O beat melhorou Porque ele voltou Pra mesma pegada Do início Então tipo Trouxe a letra Eu gostei Gostei Parabenizo aos envolvidos Só que tipo O beat Pra mim Não é do meu agrado Não gostei Tipo Não achei bom Tipo Esperava bem mais Tá ligado Do WC Porque normalmente Quando o WC Vem no beat Ele vem estourado Vem com beat Pesado O início E o fim Ótimos Mas no desenvolver Da música Não estava bom Não estava Essa é minha opinião Sobre o rap Eu peço que vocês Deixem sua opinião Aqui nos comentários E digam o que vocês acharam E desculpa de novo O barulho Aqui Tá uma função Aí eu só consegui um tempo Agora pra gravar Pra vocês Pra não deixar sem conteúdo O canal Então gurizada Eu vou pedir pra que vocês Se inscrevam Curtam Comentem Compartilhem com os amigos E muito obrigado Por me ajudarem A atingir essa meta De 300 inscritos E vamos só Crescer o nosso canal Cada vez mais Tamo junto gurizada Tô tentando acertar A gravação Então por isso Que tá saindo Meio bom Aí a iluminação Também não tá muito boa Porque tá pegando Muito rosto Então gurizada Era isso Tamo junto É os guris Fiu plau